A Forja de Hephaestus Por transformação Estou sentindo aquele cheiro maravilhoso de novo Ambrosia é vida Você quer mais proteção? Destilhe aqui e beba Depois é só curtir a viagem Certa vez, a Atena bebeu uma ânfora inteira E destruiu toda a frota grega Logo depois de ter ficado do lado deles em batalha Foi épico Ah, desculpa Acho que só quem estava lá consegue entender Muitos parentes meus estavam Todos morreram Eu disse para Atena não fazer aquilo Mas ela me ouviu? Agora É aqui que vocês estão Eles treinam Pelos deuses, não Eu jamais perderia meu tempo com isso Basta usar os raios de Zeus Para fortalecer os músculos e a energia É como eu faço Que inspiração você é Ouço muito isso O que é isso? Hum, sei lá Foi Hades que mandou entregar Se você depositar uma oferenda para o barqueiro Talvez apareça uma ajuda inesperada Mas cuidado Argo quebrou o último presente do submundo E olha só o que aconteceu com ele Quem é Argo? Pois é Como eu faço? Pois é Porque eu vou te dar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E já que eu sou o deus das mercadorias, você pode gastá-los bem aqui em, adivinha, mercadorias. Uh, que criativo. Ou você pode me pagar com um elétrico e conseguir por aí. E o incentivo não era pra mim? Sou o deus dos ganhos financeiros. E esses preços? Caramba! Também sou o deus dos ladrões. Todos temos defeitos. O que é isso aí embaixo? Uma lista de tarefas. Alguém precisa lembrar o Ares de limpar a sujeira que ele faz. Já tentou tirar o sangue de um mar de sangue? É uma proeza. Se estiver procurando alguma coisa, me avise. Belo Caldeirão. Fênix deixou o elogio vão desaparecer no silêncio que se seguiu e tentou se concentrar em possíveis receitas de poção. O que é isso aí embaixo? Tchau, tchau. 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 Fênix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém, sua verdadeira identidade seria revelada em breve. E então, o que era? Fênix teria que libertá-la para descobrir. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o ritmo da minha narração? Quando o Fênix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio, que significava grande heroína. Sou uma mera parte de Nikkei, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nikkei. Ela é tipo uma luva ou... Aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. Aplausos. Tchau, tchau. Tchau. O que foi isso? Ah, o Vale da Primavera Eterna. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu. O Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz, que bom. E um palácio que pertence à própria deusa da beleza. É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno com a melhor vista. Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz. Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes que se alimentavam na belíssima macieira. Fênix está no mundo da lua. Como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto evitaria que outros deuses brigassem por ela. É. A vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo. Faz anos que não a vejo. Aquele mundo não lhe pertence mais. Pode desistir. Aquele mundo não lhe pertence mais. Aquele mundo não lhe pertence mais. Aquele mundo não lhe pertence mais. Tchau. Tchau. Se eu pudesse me mover, eu faria entregas todo dia. Tchau. Fênix, desculpa, sou muito sua fã. Você fez acontecer algumas das histórias de amor mais épicas de todos os tempos. Admito que não esperava ver uma árvore, mas... Até em seu estado, é... arbóreo. Você é linda. Que gentileza sua dizer isso. Mas hoje só olho no espelho que reflete os sorrisos das criaturas que ajudo. Ai, quem me dera poder ir ao encontro dos mais necessitados. Infelizmente, minhas raízes me mantêm ancorada aqui. Então foi isso que Tifão lhe fez. Assim, você não consegue usar sua beleza para inspirar bravura e iniciar uma guerra contra ele. Eu? Iniciar uma guerra? Não sei de onde você tirou essa ideia tão estranha. A verdadeira beleza está em servir. O verdadeiro amor é intrigar-se. O divino nome de Afrodite deveria representar esses ideais desde sempre. Mentira que ela disse isso! Agora estou reformada. Minha antiga essência está trancada em uma câmara cravada sob minha maior raiz. Melhor assim. E se eu conseguir recuperar sua essência para você? Vou precisar de aliados para enfrentar Tifão. Nós temos que pensar nos famintos. Você disse que precisava se libertar das suas raízes para alimentar os famintos, claro. Bom, eu era camponesa e sei bem o que usar para machucar as raízes das plantas. Sal deixa elas secas. Será que daria certo? Minhas raízes não são normais. Elas são primordiais. Poderosas. Vamos precisar de... Água salgada mítica? Ah! Ah! Isso está na profecia! Pérola em mares revoltos. Você é a pérola nascida em mares revoltos. Você nasceu da espuma do mar. Ora, que proposta inspirada. Mas não posso incomodar alguém que não conheço com a recriação do meu nascimento. E se a desconhecida quisesse o incômodo? Hum... Se a desconhecida quisesse o incômodo... Creio que eu não estaria lhe causando incômodo algum. Então, eis aqui a forma de conjurar a espuma do meu nascimento. Eu já sei como é que faz. Mamãe amava essa história. O vovozinho Urano jogou uma pérola no mar. O mar se revirou até fazer espuma e Afrodite se levantou dela. Uma pérola? Vovozinho? Eu não sei se foi bem assim. A história é essa. Certeza. Certo. Então, foi assim que a coisa se deu. Entendido. Jogar uma pérola com bastante força no oceano. É, parece simples. Ah, obrigada, Fênix. Logo, eu estarei servindo maçãs frescas para os desafortunados de toda a Ilha Dourada. Bom, isso é mais estranho do que quando Demeter transformou aquele menino em lagarto. Afrodite, doce e caridosa, sem maldade. Não era esse seu objetivo quando você a fez se casar com Hefesto contra a vontade dela? Calma aí, não foi... Digo, ela sabia que eu estava fazendo isso pelo bem dela. Tudo bom. Ah 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 Tchau. 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 Não foi só isso que se separou. Em um ataque surpresa, Cronos avançou contra Urano e então... Quando a Terra se separou do céu, houve um grande terremoto que fez uma pérola sair de uma ostra. Espera, não tinha nada de... A pérola saiu da ostra e acabou caindo em terra firme. Urano então a pegou e a arremessou no mar com tanta força que fez uma espessa espuma borbulhar. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, é? Então me conta como foi de verdade. Cronos, eles lutaram. Você está de sacanagem. Caiu no mar. Então, por que Cronos cortou fora os... Você é doente, prometeu. Não fale comigo. Com a espuma do mar nas mãos. Fênix resolveu retornar a Afrodite com a chave para entrar na câmara e libertá-la. Tchau. 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 Você voltou, doce criatura. E então está com a espuma do mar? Bem aqui. Guan da bondade. Por favor, receba minha bênção por todo o seu trabalho. Rápido, derrame a espuma nas raízes. Quanto mais cedo eu me mover, mais cedo ampliarei minha bolsa maçã. Deu certo? Quando saí da espuma, eu estava... fabulosa. Não, tem muitas criaturas fofinhas precisando da minha ajuda. Oh, isso tira meu sono à noite só de ver os biquinhos e os olhos brilhantes e aqueles narizes tão agitados e molhadinhos. Ah! 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 Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que foi isso? Acho que Tifão não gosta de você, mas não consigo imaginar a razão. Sempre que o desafiam, ele envia um de seus espectros. Aí, como sempre, o espectro manda sombras fazerem todo o trabalho sujo. Então o guerreiro que apareceu não era o verdadeiro Aquiles? Nossa, não. O verdadeiro Aquiles é muito mais elegante. Ah, conte uma novidade. Ele está escondido em um refúgio. Até ele ser derrotado, as sombras vão reaparecer nesta parte da ilha. Quando chegam as boas notícias? Bom, a espuma funcionou e eu já consigo mexer minhas raízes. Uma delas estava bloqueando o covil de Aquiles. Não posso ajudar você com os outros três espectros. Heracles, Atalanta e Odisseu. Você sabe o que dizem. Há malhas que vêm acompanhados. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. Público exigente. Mas e a raiz que está bloqueando sua essência? É que algumas pessoas importantes para mim foram transformadas em pedra. Então eu quero muito... Não. Não sei. Por alguma razão, aquela raiz ainda está firme e forte. Agradeço sua preocupação, mas... O que importa é que posso começar a entregar maçãs. Logo, todos os animais estarão alimentados. Melhor começar logo. Obrigada por toda a sua ajuda. Felicidades. Mas eu... Isso foi estranho. Não posso mais ficar aqui parado... Perdão, ocupado com preparativos. Você precisa fazer a Afrodite voltar a ser linda e ferida, ou então eu enlouqueço. Ai, meus deuses! De onde você veio? De trás de você? Isso importa? Não se preocupe comigo. Tente achar outro jeito de secar aquela raiz. O quê? É... Água mais salgada e mítica? Na verdade, espera. Que tal as lágrimas de Afrodite? Ela chorou quando Adonis morreu. São lágrimas salgadas e poderosas. Você conhece mesmo as histórias, jovem. As lágrimas podem funcionar se aplicadas diretamente na raiz que bloqueia a essência. Mas onde foi que Tifão as escondeu? Melhor você vasculhar as câmaras do tártaro daqui. São três lágrimas cristalizadas. Ótimo. Temos um plano, então. Por favor, depressa. Até Afrodite voltar a ser ela mesma, com quem vou conversar sobre esse seu figurino ridículo? O que tem de errado com a minha roupa? Ué, cadê ele? Vmüş! Té, tên do top! Té, tên do top! V Österreich Vân WhatsApp. O que tem de errado com a minha roupa? Transcrição e Legendas Pedro Negri